Segunda-feira, a gente ia acordar cedo Se não tivesse o querido pulando na bala ou café já vinha azedo E quando dá meio-dia, nós que é faxina vem no rapa Avisando em toda cela, que a boia já tá na casa Deu uma hora, deu duas horas, futebol começa e na dez é o baralho Se toma amarelo, vai pagar uma peça, toma vermelho, vai pagar o maço E quando dá quatro horas, nós grita funcionário no raio É o último peão do dia, graças a Deus foi mais um dia pago E já tá escurecendo, e tá chegando a noitada Dá uns altos pra tirir, saque na sequência vem o rapa Os parceiros montando na praia, só pra cair no descanso Que amanhã é um novo dia, sendo um novo dia, um novo plano E é quarta-feira, mó silêncio com os irmão Os cachorro latindo lá fora, é o Gio bate-chão E é quarta-feira, já veio o salve, tamo junto Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo Segunda-feira, a gente acorda cedo Se não tivesse o querido pulando na bala ou café já vinha azedo E quando dá meio-dia, nós quer faxina, vem no rapa Avisando em toda cela, que a boia já tá na casa Deu uma hora, deu duas horas, futebol começa E na dez é o baralho, se toma amarelo, vai pagar uma peça Toma vermelho, vai pagar o maço E quando dá quatro horas, nós grita funcionário no raio É o último peão do dia, graças a Deus foi mais um dia pago E já tá escurecendo, e tá chegando a noitada Dá uns altos pra tirissa, que na sequência vem o rapa Os parceiros montando na praia, só pra cair no descanso Que amanhã é um novo dia, sendo um novo dia, um novo plano E é quarta-feira, mó silêncio com os irmão Os cachorro latindo lá fora, é o Gio Bacchão E é quarta-feira, já veio o salve, tamo junto Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo Atracou logo o meu jumbo Alô, daí o GLP Nós cria eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas